Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Ela tá terminando de selecionar pra mim Seleciona primeiro, tá dois traquinhos Se não vem Vixe, agora arrancha pra baixo Vem você fazer a manção Vem seguração quando conheço Olha até que seguração Vamos Vem, vamos Vem, vamos Vamos Vem, vamos Vem, vamos Vem, vamos Steven, vamos Vamos Abertura do parque. Abertura do parque. Abertura do parque. Abertura do parque. Sai do parque. Ela tá onde? Ele tá gostando. Deixa. O Cláudio, quem não queria vir, não deixa mais. É, não vou deixar mais. Clica duas vezes, velho. Clica duas vezes no branco. Tá. Tudo bem? Já acabou a gravação? Agora tudo bem. Tá salvo já? Já tá salvo? Já. Tá aqui, ó. Peraí, deixa eu parar. Peraí que ele quer ouvir o som dele. Obrigada, Bete. Tchau. Tchau, obrigada. Vocês gostaram? Sim. E aí, Laura? Por lá pra baixo. Lá no branco. Por lá no branco. Por lá no branco. Por lá no branco. Quem que é essa? Você. E essa? Você gosta de ver as imagens da sala? Sim. Tchau. 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 Você não vai tomar lanche? Você não vai tomar lanche? Hã? Pare. Deixa aqui um pouco, peraí. Olha, o que você quer? É aqui em cima, não é que tem um xizinho aqui, ó. É aqui em cima? É aqui em cima? É aqui em cima? É aqui em cima. Depois eu vou terminar. Mas você não vai tomar? Sim. Depois eu vou terminar. Então, a tia vai voltar só depois. Tchau. Um beijo na tia. Obrigada! Gostou? Sim.